Música E aí Oi, José! De volta com mais um vídeo para vocês e desta vez regressamos a Band Made com o single Nose. É verdade que é o single Maggie! É verdade, é verdade. Que vai sair agora no próximo álbum destas meninas, ladies, né? É verdade. Faz favor, né? Que vai sair agora este farão. Dizem que sim, dizem que sim. Estamos ansiosos para que saiba o álbum destas ladies, né? E vocês estão aqui para reagir. É verdade. Ainda não ouvi. Maggie, acho que tu também não. Não, não. Também não vai ser a primeira vez para mim. Estou a primeira vez em Band Made, mas vai ser a primeira vez. É verdade. Band Made já nos habitou, né? É sempre uma alegria do caraças. É sempre... Quando a gente ouve estas meninas, lá estou eu, ladies, A atuar, a gente ficamos logo com um sorriso na cara ao ouvir a música delas, Zé. É incrível. É verdade, Zé. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E por isso, sem mais demoras, né? Acho que é mesmo já para o vídeo porque estamos todos ansiosos, né? Né, Zé? Ah, que sim! Vamos mais! Inscrevam-se na porra do canal. Se não o PASMO... Estão brincado, pessoal. Inscrevam-se no canal, deixem o like. Partindo do vídeo, você já sabe, né? Já sabem. Agora, cá estamos de volta então para a segunda parte, que é a melhor parte do vídeo, não é Zé? É a melhor parte do vídeo, é verdade, é verdade. Então, band-made com música Maggie, live, live. É verdade. Maggie, Zé, quem é que te faz lembrar Maggie? Maggie faz-me lembrar a Maggie do Washington. É verdade. Os shots dentro da extravante. É verdade, é verdade, é verdade. Mas pronto, vamos lá então reagir ao som, a música vai ser oficial e ao vivo. Estás preparado, Zé? Estou, não sei, quero ouvir. Então, vamos lá. Diga o som. Diga o som. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal. É verdade. É verdade. E elas estão sempre evoluindo. Por isso estou ansioso pelas evoluções que elas vão trazer. É verdade. É verdade. É verdade. Por isso pessoal, já sabem. É a mesma coisa simples. E aí 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 E aí